Música Boa tarde, durante o encontro com o provedor de justiça, Fernando Elísio Freire Flama Governo tem trabalhado para proroga prazo de validade de documentos de imigrantes na Cabo Verde, que nesse momento está estipulado de julho. É ressaltado que devido à pandemia, seu trabalhador perde emprego e que teve capacidade de comprova que o Estado trabalha para poder renovar esse documento. Por outro lado, o ministro de Estado informa que foi definido a realização de um encontro alargado com tudo área que tatua na imigração para ser tomado medidas importantes com o objetivo de melhor inclusão e integração de comunidade imigrada na país. Por seu turno, o provedor de justiça José Carlos Delgado indica que a reunião sirve para colocar questões sobre vários aspectos ligados a organizações de Estado civil, nomeadamente de imigrantes de costa ocidental africana, de instituições deficientes, ou seja, um conjunto de assuntos abrangentes, a área de família e de solidariedade. O ministro de Estado reúne também com a embaixadora de União Europeia onde foi discutido cooperação atual e questões de ajudas orçamentais. Heloisa Rodrigues, com imagem de Nilton Pires, para estúdios de Cévenoir.